Música É, nós ouve mesmo Muito bem meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil O nosso Robert desta terça-feira, me perdoe, é Heitor Cid Olá Heitor, tudo bem querido? Fala aí agora, que nem você fala Vai lá, seja machão aqui Quem é ele? Ah, é você? É o Orivis Agora me agradece que você mandou e-mail Eu fui e mandei pro... Meu, mas a comunicação nos traz esse ensinamento, né? Como o cara é macho no telefone, como ele é frouxo na vida real Vai Orivis, agradece que você só fala muito É cara de trouxa que esse babaca tem Fala aí no microfone Eu tô tampando o buraco, não foi porque eu mandei e-mail Claro que foi, eu encaminhei pro... Fala no buraco, mas o Robert não veio, bola que ajeitou pra mim É Orivis, você é Orivis... Nossa, que menino grosso Você é Orivis e é nosso ouvinte crítico Isso, exatamente Não é? É Faz as... Eu não sou pra falar mal, é Isso, eu sei, eu tô sabendo Mas você, ao mesmo tempo de falar tão mal Você trouxe um presente pro bola Aquela velha... Ganhei, ganhei O que você trouxe pro bola? Um 46 lá do Valentino Um pingente do Valentino Isso Tá vendo? O cara é fã mesmo Não, não tá Não cabe aqui, é muito fininho É isso aí Mas, meu, bonito o cara até amanhã Bola pôs na carteira Muito obrigado E por que pro bola? É, vamos entender Tem que puxar o saco dos... Ele puxou o saco bonito Você gosta mais do bola Ele gosta do bola, ué Tem simpatia O Evandro, ele... O Evandro é viado Não, ele fica muito forte Cabe a garragantilha Deixa eu falar pra você Pedindo o quê? Você é pescotilha Pedindo foto sem camiseta Não, eu peço foto de pés Deixa o pés Se a garragantilha Mas ele é muito atencioso Tem que ser um cinto Uma correia Só não faz nada, assim Mas ele responde O Evandro é muito legal Eu adoro apanhar Amigo É mais nerd É isso aí Então seja bem-vindo, Orivis Prazer te conhecer pessoalmente Obrigado Heitor Cid e o Orivis aqui hoje Boa, boa Palavras de otimismo Com o Pedro é gigante Palavras de otimismo Com o Pedro é elefante Esse é o famoso 16 oneladas Parabéns, bola Ganhei um relógio Relógio? O quê? O que você ganhou? Eu tô ouvindo Eu cheguei agora Olha o Michael Douglas Porque ele é zoado, velho O Michael tá... Michael Douglas Ele é zoado no... Vai lá, vai, vai Interessa, vamos lá Vamos lá A probabilidade de alguém Estar te observando É proporcional A estupidez da sua ação É isso aí Combi comida Quem você comi Combi gravida Combi comida Proporcional Estamos aí, carioqueta Agora, hoje teremos O ator Rafael Cardoso E o diretor J.C. Feia Muito bem Estamos lançando um filme Chamado Rastro Um filme de terror Brasileiro Terror brasileiro É do caixão É até a Gretchen Praticamente Praticamente Quase Todas você Muito bem Paulinha vai participar hoje Ô Paulinha Filme de terror, né? Eu vou buscar ela Fala que é filme de terror Não, sem... Sem gracejos Sem gracejos Ela tá bonita Ela tá sem fris hoje Saco ruim Bia vai participar, Bia? Bia com cabelo maravilhoso Marisa Monte Tá tranquila? Ela é uma Marisa Monte Muito bem Então, hoje teremos Você conhece o Rafael Cardoso? Lindo ele Hã? Lindo? Ele é maravilhoso É Como você fala isso na frente do Emílio? Então, ele é um ator lindo E maravilhoso Eu, particularmente Não conheço É novo É novo Não é novo Você vai reconhecer Quando você olhar pra cara dele Muito bem A Paulinha A Paulinha que conhece todos É A Paulinha, ela assiste a novela da Globo É E o vesgo é o secarismo Então, nós vamos... Então, nós vamos... Nós vamos fazer o programa Marina Mândega que está Chegou no horário Chegou Muito bem E o medo, né? Então, tá começando o pânico aqui na Jovem Pan Muito bem, senhoras e senhores Vamos trabalhar ou não? Bora, bora Vamos trabalhar Então, é o seguinte Olha, estamos aqui na programação da Jovem Pan E vamos receber aqui hoje, senhoras e senhores Ele é da Rede Globo de Televisão Protagonista do mais novo filme de terror brasileiro Que é O Rastro E está aqui acompanhado do diretor Que criou essas cenas assustadoras De sussurros, sangue, gritos que saem da parede É isso, hein? Um hospital abandonado Está aqui o Rafael Cardoso E o J.C. Festo E beleza, hein? O Rastro Quem vai falar sobre o Rastro? Contar do filme pra gente entender O Rastro é um mega terror psicológico Que se passa na saúde do Rio de Janeiro Num hospital abandonado Pô, Malaga não precisa nem fazer filme, né irmão? Exatamente Foi em qualquer lugar Tem coisa mais assustadora do que o sistema público de saúde Verdade, no Brasil Sim, e aí a história? Bem, a história é uma história muito complexa É uma história de muitas surpresas Então eu não posso dar muito spoiler aqui Mas é um médico Que trabalha na Secretaria de Saúde Que tem que desativar um hospital E ele se compromete com uma paciente menina E ela some durante a transferência Então o filme é a busca desse médico Pra encontrar essa menina Essa paciente que sumiu E aí ele se mete nas enrascadas E a coisa vai ficando cada vez mais obscura E é terror, terror É um terror É aquele terror com efeito bonito Que a gente tá acostumado com o terror no Brasil Aquelas coisas meio toscas, né velho? Não, a gente tá longe disso Tá longe, tá? Graças a Deus Então o filme de terror é bom Não, é bom, é bom É bom, é bom É que o terror é muito grande, né? Terror é tudo, né? É bom É monstro, é gore, é suspense Agora, Fer, aqui no Brasil a gente tem filme de terror Terror mesmo assim que a gente lembra Era o Zé do Cachão, né? É o Cusqueira O Zé do Cachão Exatamente Mas o Zé do Cachão, ele, pô Era o mestre Hoje é culto, né? É culto hoje em dia Sim, mas a gente não tem... Sempre é aquela comédia, né? Sempre ele vai pra comédia Folclore, né? Isso Qual é a dificuldade de fazer um filme de terror brasileiro? Bom Bem, eu acho que primeiro a gente tem que ter uma história onde as pessoas do Brasil se identifiquem com ela Então a gente foi atrás de elementos muito brasileiros pra gente ter um terror onde as pessoas assistem e falam Puta, conheço isso, vivo isso, vi isso no jornal, as pessoas estão passando por isso Então a gente teve que trazer esses elementos brasileiros pro terror E fora que existe um preconceito muito grande com o filme de terror brasileiro Então a gente teve que ter uma atenção muito grande e um trabalho muito grande com a estética do filme, com a atuação dos personagens, com o roteiro muito envolvente, né? Pra gente conseguir pular essa barreira e as pessoas terem vontade de ir no cinema assistir sem preconceito Você acha que o cinema brasileiro por muito tempo ficou fechado a um clube e que isso dificultou o nosso lugar hoje? Porque eu sinto que o público, o cinema brasileiro, ele olha, aí o seu concorrente é Hollywood É muito difícil, né, velho? Muito difícil, muito difícil Eu acho assim, acho que as comédias vão muito bem, né? Acho que os filmes de polícia e bandido e tiros vão muito bem Agora, as pessoas não tem muita... No mundo, né? No mundo, no mundo inteiro, exatamente Então assim, a gente sabe do desafio que é fazer um filme de gênero Tem que fazer um super-herói brasileiro Exatamente, né? Exatamente Tá faltando, né, brother? É o próximo É o próximo, tá faltando esse passo, né? A gente não tem um Avengers Exatamente A gente tem que ter um Avengers, velho A gente tem que ter, né? Exatamente É o Mr. Paulista E o filme é todo brasileiro Todo brasileiro Tudo brasileiro Tudo brasileiro Tudo brasileiro Tudo brasileiro E é muito difícil de fazer um filme de gênero Muito difícil fazer um filme de gênero no Brasil E fazer um filme de gênero... E conseguir grana também, né? Não, é, isso foi a pior parte, né? Porque é difícil você conseguir apoiadores e patrocinadores Pra um filme que mete o dedo na ferida da saúde pública Que não fala de felicidade, alegria, que não faz as pessoas rirem Então, levantar esse trem, esse barco foi... É isso Então tem uma crítica no filme social É um filme Denúncia O filme Denúncia É um filme Denúncia Eu costumo dizer que ele é um drama, denúncia, política, terror Nossa E me conta uma coisa Você se baseou naquele filme lá Que o pessoal fica preso no hospital pra ganhar um milhão E sai as enfermeiras, tudo zumbis E você vê várias coisas e depois não consegue dormir? É esse? Não, não, não O filme é esse, mano? Zumbi, você não tem zumbi? Não, é um que eu vi Que as pessoas ganhavam um milhão pra ficar no hospital E a alma das enfermeiras apareciam Era muito difícil de assistir aquilo Que filme é esse? Que filme é esse? É um filme que eu vi nos anos 90 na locadora Que eu me lembro até hoje Eu nem lembro Eu lembro Era um prêmio que tinha um milhão de dólares Pra quem ficasse na torre lá Que era um hospital abandonado E aí tinha as enfermeiras Gostosa? Os espíritos Não, eram todas meio fantasmas e tal E tinha aqueles corredores abandonados Eu vi várias vezes, mas não lembro o nome Ele teve um surto agora Foi uma brisa, né? Ele faz isso mesmo Não foi brisa Eu tomava Fanta na época Que brisa, irmão Mas olha, falando do filme O que eu queria saber O que é mais caro? Porque quando a gente faz isso Com o Parativo com o Hollywood Como o Carioca colocou aqui Isso é que é difícil, né? São os efeitos especiais Isso é que é o problema É que os caras sempre Eles têm bala e têm muito recurso, né? Tecnologia Mas sempre quer comparar Como é que é pra fazer efeito especial no Brasil Se é que teve no filme também? Não, tem efeito especial no filme Mas eu acho que o mérito É você diminuir a quantidade de efeitos especiais E caprichar num só E caprichar no roteiro Caprichar no clima, né? Caprichar na estética Que isso a gente sabe fazer muito bem Que é ter uma direção de arte espetacular Uma fotografia linda Uma atuação muito boa Obrigado Um roteiro De nada Não deu pra isso, né? Já ganhou de tudo, né? Um efeito especial a gente não faz É isso Não, a gente faz Tem gente que faz muito bem aqui Mas você tem que Eu acho que Você não pode engalgar o filme Em cima disso Em cima de efeitos Senão o filme é um filme de efeito E não um filme de clima Fica Mutantes lá na Record Exatamente Mas era fera essa novela Mas Mutantes era prova Mas às vezes é ruim O ser humano é esforçado Exatamente É uma referência pra gente Os Mutantes E ó No elenco tem a Leandra Leal Cláudio Abreu Quem mais tá no elenco? Quem mais tá lá o Rafael? Alice Wegman Felipe Camargo Jonas Bloch E Natália Guedes E uma surpresa que eu não posso falar aqui Que vocês tem que assistir Padre Marcelo Padre Marcelo aparece 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 Sozinha e já assusta Durante as filmagens Padre Saura que é a surpresa Deixa eu tô com a Bela e falar Pera aí Sabe quem é a Dereça Urac? Não A lição de outro mundo Na cara do povo na Fazenda Ele é Globo Ele é outro Não assiste Fazenda Quem é da Globo Não assiste Fazenda Michael Douglas Viu meu Globo não vê recorde Michael Douglas É desinformado Não tem como Melhor Eu vou de A a Z Ele não vê super forte Você é sua obrigação Saber do lixo Vamos parar de vender droga Na rua gente Por favor pessoal Vamos parar de vender droga Na rua Aquela que teve problema Com a Librospeira Não é a Cláudia Liz É a desse tempo agora É isso aí E durante as filmagens Aconteceu alguma coisa estranha? Cara, aconteceu Estranho o que? Então Teve a Inclusive Incluiu uma cena A gente tava Uma cena Na recepção Do hospital E aí eu tava No meio de um Enfim De um devaneio Ou não De uma loucura Já tava bem louco Já tava bem louco E aí Tava lá surtando Quando veio uma porta Abre bem devagar Assim Sozinha Em cena Sozinha no meio da cena Assim Eu olhei Não tinha ninguém Lá atrás Eu tinha vindo de lá Eu sabia que não tinha ninguém Aí eu falei Ok Aí vamos seguir no surto Aqui Vamos seguir esse negócio Não E o pior é que a cena Tá no filme Porque não tinha essa cena Era o cara surtando E ia embora De repente O cara surta A porta abre sozinho Falei Caceta E agora O que vai acontecer Aí o cara reagiu Pra porta Tomou um mega susto Estavam gravando aonde Era um hospital Um hospital Um hospital Vocês são muito louco Olha o lugar Eu não gravo Nem uma medo Mas ninguém benzeu antes o lugar Não teve um padre Pai de santo O pessoal limpando com cloro lá Porque tinha tudo Cocô de morcego Cocô de Tem que ser Álcool e cânfora Vocês são muito loucos Sabando assim Tava pronta a locação Teve que limpar Desarrumar E depois deixar do mesmo jeito Porque tava pronta Coisa linda Eu posso Aquele rapaz Que fez o Coringa Daí culminou Numa depressão E etc Reflete Isso Agora a família dele Está lançando um documentário Para provar Que ele não ficou triste Devido ao filme Que é outra história As pessoas divulgaram Essa história E acabou Ficando feio Pro filme E pra toda essa coisa A indústria do filme De terror Vocês Enquanto pessoas físicas Quanto você acha Que isso influencia Na vida real O personagem Eu acho que Você ficou na Tipo Virou um cara Um pouco mais Estranho Assim não É o processo Começa Quando eu recebi O roteiro do filme Começa o processo Na cabeça Começa já Tudo que tu vai vivendo Tu vai Pelo menos eu O processo de cada um Acho que o processo artístico De cada um Criação Enfim E você vai vivendo E vai colocando aquilo Na tua cabeça Tinha momentos Que eu ficava em casa Meio vazio Tentando entender O que acontecia Com o personagem E ficava em outro lugar Realmente Mas isso Era um momento E não dá pra deixar Influenciar Eu tenho uma filha De dois anos e meio Imagina Vou ficar surtando Em casa Vou ficar com a cabeça Tem que Trabalho é trabalho E a vida é a vida Acho que tem que ter Esse limiar Porque senão Enlouquece mesmo Mas é muito maluco Essas lendas Elas geram Essas coisas Eu tenho uma filha Que falou pra mim Assim Pai Eu não queria Que você morresse Depois desse filme O Corvo Tem vários filmes Que acontecem a maldade As crianças morrem Tem criança no seu filme? Tem Então É bom que você vai Pagar o cachê Das crianças Então já É uma economia Eu vi um bom De terror aí O fragmentado Não sei se vocês viram Muito bom Muito bom o filme É daquele indiano O Chai Malan Isso Na aula de interpretação Muito bom O cara é muito bom Ele é um Ele é um maluco Ele tem 23 23 personalidades Ah é esse? O louco É legal É um bom filme É um bom filme É um bom filme É um bom filme É muito bom Rubens Rubens É, Valdo Filipe Deixa eu passar aqui Eu não passei Dia 18 de maio Vai estrear Então No segundo semestre Todo mundo Convidado aí Pra ver Dia 18 de maio Produção é da Lupa Filmes Em coprodução Com a Orion Pictures E a Imagem Filmes Você pode entrar no Facebook Que já tem lá O trailer tal O Facebook é o Rastro Filme Você ia fazer pergunta? Eu ia Nós temos referências de filmes Que a gente gosta muito Tipo Eu e o Bola Que é Fase da Morte Não Isso daí No comentário Fase da Morte É rap Aquele que prende as pessoas E vai matando Jogos Mortais Jogos Mortais É legal Lembra muito Hospital O Albergue O Albergue Também é um disco Que eu mais gosto Qual que é a referência Sua A minha referência É Stephen King É Muito bom A minha referência Master é O Iluminado Maravilhoso E a grande referência Que é o terror psicológico E dentro desse gênero Ao longo do processo Que a gente está Oito anos Fazendo esse filme Filmes foram Oito anos? Oito anos Demorou pouco assim? Escrever roteiro A gente escreveu Cinco filmes diferentes Até a gente achar Um filme brasileiro Porque a primeira O que acontece geralmente É Você vai fazer o filme Escreve um filme Que parece um filme americano Um filme numa casa Longe Abandonada Coisa acontece Isso não acontece no Brasil Isso não é filme brasileiro Vamos fazer um filme brasileiro Vamos trazer os elementos Brasileiros para o filme Aí trouxemos O sistema público de saúde Que é o que dá mais medo Para as pessoas Hoje em dia Então todos os elementos Tem uma crítica Tem uma crítica Totalmente Então para as pessoas Poderem O SUS Sempre no rabo do SUS Esse é o último suspiro Você usou alguma referência Dos outros Se que ele é o melhor Um filme de terror De todos os tempos Eu acho que os outros Os outros Eles surgem para a gente Como um filme de roteiro Um filme onde você tem Um gran finale Você tem uma Uma resolução Uma resolução Surpreendente Que adora Exatamente Então a gente Fez um filme de terror Que tem uma resolução Surpreendente Algumas Então acho que Esse é um dos méritos Que a gente conseguiu É que nem essa série Agora 13 13 razões Para que? É que nem esse filme Porque esse filme A princípio Ele é muito legal A ideia dele Que é a mina Que se mata Ela grava os cassetes Mas não acontece nada Não te surpreende Aquilo lá Você vai assistindo Você fala Pô eu já sei Como vai ser o final No seu não tem Isso tem surpresa Não tem surpresa Uma atrás da outra Isso é que é legal Exatamente Porque a gente precisa A gente quebrar esse preconceito E manter a galera tensa O tempo inteiro Então assim A minha intenção era Fazer com que as pessoas Fiquem desconfortáveis O filme inteiro Ninguém vai se divertir Comendo pipoca Vocês vão estar sempre Tenso Engasgando E a ideia do terror Foi tua JZ? Olha Eu sempre quis fazer Um filme de terror Eu sempre quis fazer Um filme de terror Eu gosto muito Fazer um filme de terror Eu me juntei Com minha produtora E meu outro produtor Que é o roteirista Maru Miranda E André Pereira E a gente falou Vamos fazer um filme de terror Bobão ele Ele é tontado O produtor é ruim Você viu que a produtora Ele é tipo Pegou a produtora feia Não é aqueles produtores horrorosos Não pegou o Blake Ela é executiva JZ Você é malandrão E aí E aí Você é malandrão Foi o filme de casa da colina A casa da colina Lembra que é um hospital Sim Mas deixa eu falar Pera um pouco A gente se baseou muito Nos filmes orientais Os japoneses Os coreanos Os terror Que são muito bons Os espanhóis O orfanato também Exato Então Babadook Old boy Que mais me deu medo Nos últimos tempos Nossa babadook dá medo Exatamente Então assim É por aí Sols dá medo Muito bem Eu vou tocar uma música agora A gente continua aqui Ó é o seguinte O rastro vai chegar nos cinemas Dia 18 de maio Tá todo mundo convidado E é bom você ir na estreia Na primeira semana Quando tiver em Tatar Vai lá É um terror brasileiro Para você Vamos prestigiar É isso aí Prestigiar Principalmente Chama-se O rastro Para você ter mais detalhes Entra lá no facebook Facebook.com Barra o rastro filme A gente volta daqui a pouquinho Aqui na Jovem Pan Muito bem-se Presença e linda A gente volta aqui na Jovem Pan Presença e luz De Paulinha É linda Gostosa É linda Gostosa Gostosa Gravava com a Gravei com a Marina Band Ela é uma gracinha Super profissional Mas agora está com a filhota Jota Aurora Então Enfim Posso fazer uma perguntinha Para ele Filho o que? Filha sua? Minha filha Ah sua filha bebê Ah sim Com a Mariana Posso fazer uma perguntinha? Pode fazer o que você quiser Rafa eu queria saber o seguinte Que você começou no cinema E na televisão Fazendo papéis bem polêmicos E eu queria saber se esses papéis Projetaram a sua carreira Para que você virasse um dos grandes nomes Hoje da Rede Globo No comecinho foi O filme do começo ao fim Que você fez um homossexual Que tinha uma relação sexuosa Com um meio irmão E na televisão foi em cinquentinha Que você contrassenava com a Marília Gabriela Que era a avó do seu melhor amigo Então eu queria saber como foi fazer esses papéis polêmicos E se esses papéis projetaram a tua carreira Eu acho que sim Acho que A gente fala né De surgiram esses personagens Acho que foi um pouco de sorte também De aparecer Aparecerem esses convites E aí vem a escolha Porque eu tinha outros trabalhos também Que eu poderia fazer Concomitantes com esses E tive que escolher entre um e outro E escolhi fazer esses E aí as coisas foram caminhando E realmente esse trabalho Principalmente o do começo ao fim Foi o filme da Luísa Abrantes Me trouxe uma projeção Bem grande Porque foi um filme Bem intenso E dentro da Globo lá Como tu falou Projeção Para se tornar lá hoje Um nome lá Ele me trouxe Um prestígio muito grande Assim Porque era um grande desafio Um personagem novo né Tava com Acho que 20 anos Acredito 20, 21 E fazia um personagem intenso Cheio de camadas também né Diferente Que folhetinho lá A gente tá acostumado né Tem Raramente a gente pega Um personagem assim Se a gente não Não tenta aprofundar Por si só Assim o personagem Pode se tornar Um personagem raso né E esse personagem Que era o Tomás No filme Ele tinha uma relação Intestuosa com um irmão E não era só isso né Era um filme Falava sobre amor E pegava A homossexualidade né O homossexualismo né Por um outro viés né Não mostrava com droga Com nada né Poético né Assim Então tinha Poéticozinho Poéticozinho é É gostoso né Poéticozinho O Evandro gosta muito Mas foi bom Se quiser fazer laboratório No próximo Tô aqui Mas foi bom Como é que é o lado Gay e poético Evandro O gay e poético É aquele que você conhece Por acaso Que uma amiga lésbica Te apresenta Num luau de poesias Aí você demora Um mês Pra ir pra cama Com o cara E quando vai Assim no final Ele se levanta E vai na padaria Comprar pão e leite Pra você E te pede em namoro No primeiro dia Esse é o romântico É o romântico E tem aquele que a gente conhece Comprar o pão na padaria Ah e o leite Sempre É o romantismo louco Você tem que imaginar O cara de chinelo Moletom Indo comprar pão e leite Pra você Esse é meu homem Pega o saco Se você imaginar isso do cara O cara é só pra sexo Esse é o É a minha referência de amor Isso é amor Pra nós Normais Normais Gente normal Os normais Não normais Qual é a Por exemplo Bola Que Deus deixou Qual é a Referência A referência da mulher Pra você Referência da mulher Pra mim A mulher A mulher da sua vida É que você também Eu não faço a menor ideia Sou muito fora do Da caixinha Daniel Zuckerman A mulher da sua Tem referência Tá podendo falar Emílio Essa que é a grande Realidade Ele tá podendo falar Latino americano Esse aí também Se falar mentira Eu vou falar É o seguinte Nós descobrimos Que a gente gosta De mulheres mais jovens Porque elas nos admiram Certo? Como assim? Uma mulher mais nova Que não viu a Copa de 94 É mais fácil Você ensinar as coisas pra ela Enganar, enganar, enganar Se a pessoa não viu a 94 Eu gosto de mulheres mais É, cara Apresenta Isso pra mim é mais simplório Falar isso É uma mulher que você Tá pra ensinar Então você chega pra mulher Você viu Romário jogar É isso Ah, que legal Aí você fala assim Você viu esse vídeo Ela não sabe o que é Raimundos Nunca viu o vídeo Filtro Solar Você coloca pra ela Ela fica apaixonada Filtro Solar É o Pedro Bial É onde que você Tá ensinando Isso E a mulher te admira A paixão é mostrar Raimundos É isso aí O Daniel O Daniel é Michael Bublé Michael Bublé Eu gosto também Michael Bublé É isso mesmo Eu coloco chatê Eu acho mulher mais nova O que é uma mulher ideal É que não te enche o saco Essa é a mulher ideal E não te cobre no WhatsApp Então não existe Então você sabe qual que é Você pode jogar um Will Eleven Tomar uma vodka com um Red Bull Não casa com o brother mesmo E a mulher não fala Mor Isso é a mulher ideal Mor Filha da porra E a Paola Minha mulher é maravilhosa Não existe Eu tenho questão milhaço Ó, o Rastro é o Filme Vai estrear dia 18 de maio Todo mundo convidado Nos cinemas em todo o Brasil É na outra semana Que vai estrear Estamos aqui com o Rafael Cardoso E o JC Feier Pra você conhecer um pouco mais Do filme Facebook.com Barra O Rastro Filme O Instagram É do Rafael É Rafael Cardoso 9 E o Jô Feier É Jô Feier com Y Pois não, Boleiro? Eu queria saber O filme é baseado Tem alguma coisa De fatos reais ou não? Não Vocês ouviram alguma história Alguma coisa? Ele é completamente baseado Em coisas que acontecem Na saúde pública Quando a gente estava Escrevendo o roteiro Já produzindo o filme A gente via matérias diárias No jornal Com frases Que os nossos personagens falavam Legal Exatamente Então ele é um filme Que ele é completamente baseado No que acontece Na nossa realidade O hospital que a gente estava Filmando Ele estava sendo fechado Assim como na história Estava sendo desativado As pessoas sendo transferidas Também Mesma história do filme Cortaram a luz No meio das filmagens Cortaram a água No meio das filmagens Lacraram Exatamente Os espíritos colaborando contra Exatamente Vai dormir no hospital Um dia pra você ver, irmão Porque é difícil Não, difícil É um hospital Que deve ser absurdo Né? Esse hospital É absurdo Porque além de Porque além de ser Um hospital público Ele é lindo demais Ele é português Então ele é gigante Com ladrilho hidráulico no chão Aquela escada que gira Com vitral Ah, mas ao mesmo tempo Mas está tudo detonado Tudo caído Não, mas ao mesmo tempo Dá medo Dá muito medo Exatamente E de repente Esses hospitais Assim que você Um monte de gente gritando Deve ser um absurdo Assustador A equipe dormiu lá algum dia? Assim, você dormiu lá? Não, não dormimos lá Mas a gente passou Várias madrugadas Filmando A gente A nossa base de produção Foi no hospital Pra gente já botar a galera No clima Na atenção do hospital Então a gente passou Muito tempo Você sentia arrepio Assim na espinha Várias vezes? O Rafa tem A gente passou por momentos Que você entrava no hospital E você sentia Que tinha uns 10 espíritos No ombro São zegus Exatamente São zegus, irmão E nunca apareceu larva Na comida ali Na marmita Da produção Ah Nossa Velho Não que aparece Esse tipo de terror Uma larguinha Uma coisa estranha Nunca zedou a comida Mas tem uma história comigo Que eu fui Estava filmando de noite Madrugada E a gente estava Entre uma preparação E outra de uma cena Eu fui lá no corredor Desativado Sozinho uma noite Pra preparar Falei Não, vê se a decupagem Tá boa Eu cheguei Aí você vai em frente Vira esquerda Segue Vira direita Segue Você vai lá no final Tinha uma luz acesa De trabalho E eu abro meus papéis A luz apaga Sozinho E eu lá Falei Caceta Fudeu Eu vou embora Fui embora correndo Fechei A luz acendeu de novo E eu fui embora Eu já não voltava mais Pra gravar Eu já largava a mão No meio do filme Já, velho Vem outro gravar Que eu não venho mais Vai te catar, meu É terrível Não, dá uma cagaré De licença Assim, vamos falar De uma coisa chamada Pessimismo Você é Pessimismo É, porque assim É legal O cara consegue fazer o filme Realizar Mas sete anos Quantas vezes você falou Não vai dar certo Cara, vou falar sinceramente A gente tinha fechado a locação Que era perfeita Era a locação A gente viu vários hospitais Muitos deles estavam completamente detonados Era mais Walking Dead Do que um hospital Do que um hospital Exatamente E aí quando a gente achou esse hospital E a gente já tava focado nele Preparando Ele foi vendido E aí a Malu Tava fazendo uma reunião Com o antigo diretor do hospital E as pessoas começaram A lacrar o hospital Em pré-produção Então a gente perdeu A nossa locação No meio da pré Então a gente Há um desânimo A gente falou Cara, e agora? A gente não pode perder essa locação Essa locação é Protagonista do filme E aí iniciou-se Um novo round De negociações Até que a gente conseguiu Liberar de novo Pra filmar Nessa hora eu achei Que ia ficar complicado A gente ia ter que atrasar E quanto a grana, irmão? Chegou a hora que você falou Bicho, a gente não vai ter dinheiro Como é que nós vamos fazer? Vamos ter que correr atrás? A gente tá correndo atrás até hoje Até hoje A gente tá pagando o filme até hoje Até hoje correndo atrás da grana É isso que entra o Que entra lá o governo Que tem que ter a Tem que ter essa Esse incentivo Tem que ter incentivo Tem que ter incentivo Mas tem que criar o mercado Vocês tiveram incentivo? Tivemos um incentivo Tivemos um incentivo Tivemos muito pouco apoiadores A gente teve um incentivo E... De Deus De Deus De Deus, né? De Deus Chico Xavier A mulher me incentivou pra cacete Ela falou Arrasa Marável amor, arrasa Você é meu homem Como é que você convenceu A Cacau a fazer? Quem não sabe que a Cacau É Cláudia Abreu a fazer O cachê dela tá sendo pago até hoje Como é que Cacau A Cacau é muito amiga da produtora Adoro Cacau E aí a gente tinha um personagem Muito bom pra ela Eu acho que a gente conseguiu Os nossos grandes atores Através dos bons personagens Quando você tem um bom roteiro E um bom personagem Você não precisa ter rios de dinheiro Você tem que ter um bom projeto E as pessoas entram Apostam nesse projeto Na amizade No roubo do projeto Na parceria do projeto Na qualidade artística Na profundidade dos personagens Então eu acho que é por aí É complicado Não deve ser fácil Principalmente pro produtor Muito Muito sonhadores vocês É um trabalho Por isso que você deve prestigiar O cinema nacional Dia 18 Estreia 18 de maio Olha a oportunidade De você ver um terror Muita gente reclama O terror é bom Que fala Não vou ver filme nacional Porque só tem aquelas comédias Do careca Globofilmes Careca Paulo Gustavo Paulo Gustavo Paulo Gustavo Capa da GQ O rei da comédia Capa inverso Eu pensei assim Tá bom Mas o careca é bom Ele é muito bom Estou falando que é ruim Estou falando que os caras Que vão no cinema Dominaram Normalmente você vai no cinema É muito raçom na vida Isso Só tem esse aí Aí é a oportunidade De você conferir um terror A raçomização Vai se surpreender O rastro Strad é 18 Pois não Marina Mantega Por vocês não terem A Globofilmes Apoiando vocês Vocês acham que Que ficou mais difícil De vocês captarem Dinheiro Olha Eu acho que O projeto Ele é difícil Por si só Pra captar dinheiro Pelo tema E pelo gênero E pelo assunto Que a gente está tratando Eu acho que a Globofilmes Ele tem Ele traz uma coisa ali Pro filme bom Né De exposição Mas ao mesmo tempo A gente queria ter Total controle sobre o filme A gente não quer perder O controle artístico Então a gente Se fechou Pra gente ter esse controle E geralmente tem Tem uma comissão Que avalia Que dá palpite E tudo mais E a gente não quer ter Esse tipo de É a hora que você chora Você vai fazer um próximo Tipo Casarão da Paulista Os Matarazzo Tá pensando em fazer No Casarão? Exatamente Sério Aquilo ali Ninguém aluga Ninguém peixe Nada certo Ô JC Quanto custa um filme desse? Eu queria saber Minha média Esse filme Deixa eu olhar Pra minha produtora Custou 4 milhões 4 milhões De reais De reais 1 milhão do Rafael Que pensar bem Não é muita coisa Se você for comparar Com o Alidiano Comparado com os filmes Não é E ele vai E você olhando o filme A sensação que você vai ter Que ele custou muito mais 2 milhões Com o Rafael Só o Rafael Que custou muito mais 2 milhões Nossa jaquetinha dele O Rafael Foi de 2 milhões Agora me fala uma coisa Tem um detalhe Tem um detalhe também Que o Brasil Ele tem poucas salas De exibição Também entra isso Na conta Você fazer a bilheteria É difícil Você ganhar o dinheiro Do cara que vai assistir É assim Falta sala de cinema Falta sala de cinema Essa é a grande verdade Então Você tem que lutar Contra o preconceito Você tem que lutar Contra os blockbusters Porque se você Se entra um Piratas do Caribe Junto Bicho marido Acabou seu filme Então é uma briga ferrenha Uma briga de estratégia De saber quando que os filmes Vão entrar Qual que é a janela Que você pode entrar Pra você ter 2, 3 semanas Você consegue calcular isso Você consegue ter Totalmente O preço do shopping Estacionamento Pipoca O quanto fica caro Ir ao cinema na verdade E falta atingir as pessoas As pessoas não sabem do filme Porque tem pouca sala Porque o trailer não passa Em todos os lugares Então assim É uma guerra A gente fez um marketing Muito bom Na Comic Con Fizemos um stand Que a gente construiu Um pedaço do hospital Legal E a gente assustou 4 mil pessoas na Comic Con Foi eleito o melhor stand Da Comic Con Desse ano passado Mas Comic Con Os caras só não gostam Do Star Wars Não São os nerds Os caras que gostam Do gênero Mas esse é o consumidor Do filme nacional Eu acredito que Do nosso filme é Você acha que é É o nerd São os geeks Os nerds Mas o cara Ele estava falando o seguinte Eu estava acompanhando Os filmes que fizeram Sucesso no Brasil Que foi aquele Filhos de Francisco E o Cidade de Deus Cidade de Deus Cidade de Deus Cidade de Deus É Eles falam que eles conseguiram Pegar um outro público Que não é esse público A massa É a massa mesmo A galera É assim Mas aí Aí depende do boca a boca Você tem que ter um bom filme Pra ter um bom boca a boca Segurar a primeira semana Exatamente Pra você começar A espalhar Essa Mas sabe o que você tem que fazer Lançar o filme Fazer uma festa Com o DJ No hospital Que foi gravado Entendeu Essa temática E aí O outro já quer dar o rabo É o Elinho Calfágio Aí os corredores escuros As fichas vão A ideia de jirico Várias pessoas Pegam pessoas E a pessoa vai sentir O filme Você é doente É imbecil Eu sou estrategista Meu amor Cada amaral Aí faz a festa No hospital Que eu nunca me fecho No hospital Vamos fazer Boa Caio Fischer Paulinha tá fazendo As melhores perguntas Vai Paulinha Daqui a pouco a Bia também Vai fazer A Maria da Morte Eu queria saber Se vocês acreditam No sobrenatural E aqui vocês atribuem O interesse das pessoas Gostarem de assistir Uma coisa que elas tem medo Que elas tem Sabe assim Que dá um incomodo Na gente Acho que tudo que a gente Não conhece A gente tem no mínimo Curiosidade Desconhecido Desconhecido Será que é Será que não Eu particularmente Acredito que tem muito mais Do que a gente Consegue ver Acredito que sim Então é Eu acho que só por isso Já gera uma curiosidade Na gente de querer E aí Saber o que é isso Isso é uma loucura Do personagem na cabeça É O que tá acontecendo aí Eu acho que o filme Tem muito disso Porque é um terror psicológico Mas fica aberto Também Não é uma coisa É isso Ou é aquele outro A gente deixa aberto Pro público Pra o público Decidir na sua cabeça O que ele tá vendo ali É que as pessoas Debatam o filme depois E o Rafa Na novela Além do Tempo Falava de amor Em vidas passadas Queria saber Se você também acredita Em reencarnação Mentalizar Eu acho que a gente Vem aqui pra aprender Eu acredito sim Acredito que a gente Passa aqui Você acha que a calma Fica indo e voltando Não sei se vai e volta Você tá aqui aprendizado Porque o que acontece Vai saber quando morrer É muito louco É muito louco Porque as pessoas hoje em dia Tão humanizando bichos Principalmente cachorro Bastante E tem muito filme Gato Não, você humaniza o cachorro E tem muito filme Que você tem a visão Do cachorro Esse filme Eu vi outro Eu vi um que é maravilhoso Que tem um cachorro agora Ah, o Dog Purple O cachorro Esse aqui Ele volta Ele volta de várias vidas Ele morre e volta Como um cachorro policial Eu vi o trailer Você viu isso aí? Vi o trailer O cara agora Ele bolou isso Que a alma do cachorro Ela reencarna Tipo o Chico Xavier Reencarna o cachorro Mas não é verdade? Ah, pelo amor de Deus Nossa Falou Nunca mais eu vou dormir Pelo amor de Deus O que é isso? Mas tem muito isso Por exemplo Que nem a igreja A igreja americana Porque o americano Ele acredita no exorcismo Então a igreja lá Ela pratica o exorcismo Aqui no Brasil Como? Não, a universal A universal tem o exorcismo A igreja Você já viu já E no Candomblé Não, é diferente A igreja cató Padre 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 Fábio de Mello Padre Normal Padre Gato De Batina É difícil, hein? Então Padre Normal Nos Estados Unidos Ele Ele faz o exorcismo Ele pratica o exorcismo É uma É normal E aqui Aqui no Brasil A igreja católica Não tem exorcismo, né? Sim Padres Faz exorcismo? Ah, mas é muito pouco Não existe Não é tradicional Não é tradicional Só o padre Quevedo Não é tradicional Mas ele anda vivo Não é padre Vai ter padre que pratica Mas não é uma coisa normal Ele não é uma cultura Da igreja católica no Brasil Padre Joca Porque a cultura aqui Não pegou Exatamente Os evangélicos fazem isso É cagão É o cagão mesmo É, mas Eu tenho medo dessas missas Que sai gente E você acha que aqui Por exemplo Você acha que filme Filme de terror aqui no Brasil Não pega muito Por quê? Ah, pega Pega? Pega, não Pega Eu acho que faltava coisa boa Mas de produção nacional Não, nacional não Mas não tinha A diferença é o seguinte De números O maior filme A maior bilheteria de filme de terror nacional É o Isolados Com 80 mil pessoas 80 mil pagantes A média de público de filme de terror Gringo no Brasil É 600 mil pagantes Como Invocação do Mal É o que eu falo Então não tinha Acho que não tinha um filme Tem filmes que dá muito mais Dá 3, 4 milhões Tem filmes que dá menos Mas filmes de Pô, a média de filme 750 mil A média de filme gringo E a média brasileira? Anabel Ah, tem muito medo E a média de filme brasileiro de terror? Agora tem que cagar 12? Não gosto não A média de filme de terror é 12 mil Brasileiro Então Mas não é porque voltava filme Você tinha comédia Sim, eu acho que falta as pessoas Se aventurarem a fazer filmes diferentes Pois a boa, é Ficção científica Ou um quadrinho Um super herói Ou um filme de gênero Acho que faltam umas pessoas Super herói brasileiro Exatamente Mas aí no Brasil ia virar zoeira Ia virar zoeira Ia vai virar zoeira Não, tem um mega super herói brasileiro Chamado Vira Lata Que os caras vão fazer um filme É uma série É um quadrinho demais Assim, demais mesmo Antigo Acho que década de 70 Você sempre fala Toda hora que vocês estão falando Ah, elementos brasileiros Aí vem na minha cabeça Assim, automaticamente Um curupira Um chavaquinho Birimbau Não, tá Ó, os elementos brasileiros Que eu posso falar assim O médico toca pandeiro no hospital É, o Chico Buarque É, o médico tá bem louco Ele toca um birimbau Assim, ó Os elementos brasileiros são Problemas enraizadamente brasileiros Né, problemas de saúde Problemas de corrupção na política Problemas que a gente tá vivendo Hoje em dia É um terror É um terror do cacete, né bicho E aí E tem assim A gente tentou subverter o gênero De uma certa forma Por exemplo Nos filmes do Hemisfério Norte Quando algum sobrenatural aparece As pessoas ficam com frio E sai uma fumacinha branca da boca A gente não A gente aparece sobrenatural O cara começa a suar A pessoa fica bronzeada Suando horrores Então a gente dê o calor pro filme Então a gente tá tentando Sempre pegar esses elementos Do nosso dia a dia E botando no filme Subvertendo o que acontece No Hemisfério Norte Muito bem Eu tô escrevendo um pouco Tem que ter muita sensibilidade É o seguinte Eu vou tocar uma música agora Dia 18 estreia demais Sua oportunidade de ver um filme De terror Show Nacional Com a Cláudia Abreu Ela é legal É clássico É muito legal É um indivíduo Então você vai lá E você vai assistir Tem também o Rafael Cardoso Leandra Leal Grande elenco Pra você ver O rastro Dia 18 de maio Já anota aí Produção da Lupa Filmes É... Pra você ver O trailer Entra lá no Facebook Do filme É o facebook.com Barra O rastro O rastro filme Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na Jovem Pan It's a celebration It's a celebration Muito bem meus clientes Eu se volto aqui Na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil Esse é o programa Pânico Estamos recebendo aqui Parte do elenco Do filme O rastro É um filme De terror Nacional Que vai estrear Dia 18 de maio Nos cinemas Em todo o Brasil É a produção Da Lupa Filmes E pra você ter mais detalhes Você entra lá no Facebook Que já tem o trailer O rastro filme É... O Instagram É o Rafael Cardoso Que é o ator Que está aqui Além dele Tem a Leandra Leal Tem a Cláudia Abreu O Rafael Cardoso E... Grande elenco Dia 18 de maio Estreia o filme Em todo o Brasil O rastro Cadê os nossos convidados? Foram abduzidos Gerando um rastro Bia Campilongo Senta aí Senta aí Dá um oi aqui pra nós Fala Bia Tudo bom? Oi gente Eles estão chegando Ô Bia Você... Como é que está o seu Instagram? Bombando Tá bombando Daniel Chegaram Coraçãozinho Ou não? Imagina Parei Parou? Parei porque eu acho que... Então faça uma pergunta aí Por favor Pega ali o microfone Manda uma pergunta aí Vai Bia Vai Bia Campilongo É a nossa nova... Nossa nova... Musa Musa Aqui do programa Musa do cadeirão Fez jornalismo É modelo Você é modelo? Não Não é modelo Porque não quer Eu inventei Não, então eu invento Pronto, é modelo E é jornalista Acabou de se formar Aqui na Casper Feminista gata Feminista gata É isso Até correntes É uma nova categoria? Você é feminazi? Não Eu tenho umas ideias femininas Feminóia? Não, eu não sou feminazi Feminóia Todo mundo usa Somos Top número 1 O slogan O slogan A liberdade da mulher De fazer o que quiser E não ser julgada Tá vendo? Muito coisa Pra nós é Magrinhas e peitudas Ponto Não queremos nada Mais do que isso Já basta Magrinha e peitão Por um Brasil Com mais emoção A mulher não fala Só geme Pois não Não é não Isso você que tá falando Fala a boca Pois não Não, eu tenho uma pergunta Tem a menininha Que faz a criança desaparecida No filme Eu queria saber Como que foi Pra, sei lá Tratar o psicológico Dessa criança Puta, lá vem Lá vem a Feminóia Não, porque é verdade Vocês falaram que aconteciam Umas coisas estranhas A cabeça da menina É, como que é Ela precisou Se ela tem um acompanhamento Alguma coisa assim Não, ela teve assim Eu tinha inclusive Uma preocupação muito grande De deixar a menina no clima Porque é uma menina E a gente estava Num personagem muito intenso Sério Que coisas aconteciam E tudo mais Então A gente fez uma reunião Com a equipe E a gente proibiu As pessoas de falarem Com ela no set Ela tinha que ser tratada Como Como um biço Uma sombra Uma sombra Você não fala com ela Eu falava com ela A preparadora de elenco Falava com ela Eu não falava E mais ninguém falava Porque a gente precisava Botar ela Dentro do clima do filme Então Um dos pedidos Que a gente fez Falei que Não vamos nos comunicar Com ela Pra gente tirar ela Do foco Que eu preciso Quatro matoledismos Até quando? Não, a gente não maltratou ninguém Longe disso Longe disso Longe disso Não, mas ser humano Pode maltratar Não pode cachorro Mas é que ela é criança Ela não é ser humano Mas é atriz Ela é atriz Mas é neném A pessoa que é atriz Não é borrinha Ela é um jegue Ela sabe o que ela tá fazendo É tudo Mas foi boa a pergunta Nos intervalos Ela jogava Playstation Não era isso Não tinha nada disso Ela ficava lá Num quartinho No hospital Esperando Ouvindo os barulhos Ouvindo os barulhos dos canos E focando Concentrando no personagem Que era um personagem Que precisava entregar E que idade ela tem? Ela tem 13 anos 14 agora 13 já fez batmítico 13 já fez batmítico Ela já sabe tudo Já fica menstruada 13 anos Ah não é criança não Não é criança Ah você era Você é mimada Isso sim Já tem peitinho Ah 13 anos já não é mais criança É com 11 já tem peito Hoje em dia Muito bem Então teve todo esse cuidado E ela Mas que cuidado? Como é que ela chama? Desculpa Natália Guedes Natália Guedes Você é uma jovem Jovem atriz Aprendiz É jovem atriz Muito focada Muito boa É E que teve que passar Por uma lavagem psicológica Pra conseguir Um mês de preparação Um mês de preparação Pesada com ela Eu estava vendo outro dia Aquele velho do Diallo Aquele Manhattan Que tem aquela neta do Do Hemingway Tem 17 Que espetáculo 17 não pode 17 não pode Não pode É depois de 18 É o filme de 74 Depois você fala Que lá Manhattan Neta do Ernest Hemingway Que beleza né Com 17 17 é crime 17 O Manhattan Você assistiu Manhattan? Então assista Não é Manhattan Connection Não é Manhattan Connection Aquele que é George Foster Beijo Maynard É um filme velho Beijo Caio Blinder É um filme É um filme Agora Você sabe que um negócio Que a gente estava comentando aqui A respeito do cinema E mandaram Aqui pelo meu Os ouvintes Nós temos ouvintes Bom Ela falou que a igreja A igreja realmente tem padres Exorcistas Padres exorcistas Porém Os padres exorcistas São específicos Exorcistas É o padre que tira o capítulo Só pra isso Exorce Ele exorce Existe Existe Mas é o padre Claro que existe Cada religião tem seu demônio Amando Não tem um demônio Só tem Deus bom É o padre Juca Toda sua religião tem seu demônio Você acha que pra exigir Deus Tem que ter um demônio Como é que você vai fazer o parâmetro Do bem, do mal ou da louca Muito curto Se eu compartilho Padre Paçoca do casamento do vesgo Ele exorciza lá Não fica zoando Não, imagina Só porque eu sou judeu Judeu também tem exorcismo Sai Tem demônio Nós temos o demônio O 666 é isso É o capeta Tem todas as religiões Então você acha Que isso tá baseado Mano, o filme não tem capeta Não Show capeta Não tem capeta É só paranormalidade É, o filme O filme O que eu acho mais assustador Num filme de terror É quando você começa a perder A sua própria razão Você começa a fazer coisas Enlouquecer Fazer coisas que você não faria normalmente Então quando você começa a perder A sua própria razão Ficou Aí você vai pro buraco É mais um terror psicológico Completamente Do que uma Não, ele tem um sobrenatural Ele tem tudo isso Mas fica a cargo de quem assistir Achar que Achar que é É sobrenatural É psicológico Acho que é um filme aberto Para interpretações E vocês pensam em fazer alguma coisa Mais sanguinolenta Depois assim No terror mesmo Não, não é assim Não é a praia Não é a minha praia Eu acho Eu não gosto muito Da coisa gratuita Eu gosto sempre de fazer Uma coisa mais Que tenha algum Uma história Exatamente Que de alguma forma Uma razão de ser Para acontecer Exatamente Ajudar as pessoas De alguma forma Profundo 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 Mas você acha que esse filme Ele ajuda alguém? Eu acho que sim Acho que abre o olho De muita gente Tá criticando o sistema? Eu acho que a crítica Ao sistema A crítica A denúncia Eu acho que Do sistema de saúde Do sistema de saúde O sistema político Eu acho que é um filme Que aborda Que tem esse background Esse backstory Eu acho que é um filme Que tem esse fator Denúncia importante E isso é sempre bom As pessoas se manifestarem De alguma forma Muito bem Amanda Armário Você que não acredita em Deus Não Nossa Vai na macumba Quando precisa Como é que você Vai se sair dessa Jesus Ficou me xingando Quero ver Como é que você Vai se sair dessa Você que só tem ódio No seu coração Mentira Eu tenho muito amor No meu coração Só tem ódio no coração Não acredito em Deus E colesterol Eu quero ver Quando você perder A verginidade A fé A fé A esperança Eu acredito Na rapaziada Rapaziada Aí que tá Pessoal É a esperança Que o cara não pode perder Não é isso? Eu acho Mas acho que a Amanda Tem fé Não é possível Você me deixa muito triste Fé em Deus Que ele é justo Ele é irmão Ela não acredita Em Jeov Não acredita Você não acredita Não acredita em nada Amanda Mais ou menos Faça a sua pergunta Por favor Em nome de Deus Você só acredita Na hora do aperto Na hora do avião cair Vai lá no pai de santo Ai gente Não Acaba a caixa de Ribotril Depois aconteceu um negócio Que caiu o avião Eu acreditei no Ribotril Porque foi maravilhoso Tava com medo Esse é meu Deus Meu Deus é psicanálise Tá vendo? Nossa que a toma fecha Que pessoa assim Ela reza pra Freud Cética Isso É Não? Bom Tudo bem Obrigada Ele não quer assumir também Ele tá falando fora de Ribotril Ah também é outra É Anticristo Também é homem Ribotril Não acredito em porra nenhuma Ele acredita na psicanálise Eu acredito na gente Vamos mudar o Brasil E algumas coisas do budismo Você viu esse filme? Tem um filme bom também Do que? De Deus? De Deus no comando Tô parecendo Rubens Você tá muito Tá bom Emílio Você tá José Tiquinha É sério Não, não é Tem um filme bacana Não, é sobre esse assunto Que ele tá falando Deus no comando Eu gosto muito de um filminho Eu devo confessar Um filminho e violão Ah, eu adoro um filminho Um livrinho Eu sou meio antigo Chocolateinho Eu sou meio antigo Eu gosto Uma pipoca Eu gosto de um filminho Cara animado Eu gosto de um filminho De um livrinho Eu gosto Um ar-condicionadinho Eu sou antigo Eu sou antigo Eu também Tem um filme chamado Silence Não sei se vocês viram É um filme muito bom Do Scorsese É o filme Martinsinho Ah, eu não vi ainda Tá no cinema agora Isso, isso É um filme longo Os jesuítas Isso, é um filme de jesuítas Que vão pro Japão Esses caras vão lá pro Japão E é um filme que fala sobre isso Sobre a crença Sobre a fé Sobre a esperança É muito legal esse filme Esse filme, né E é exatamente isso que a gente tá falando A pessoa que não tem esperança, filha Ferrou Mas você pode ter esperança em você Você é uma pessoa sem esperança Você pode ter esperança em você Mas você falha várias vezes Você precisa ter esperança E você, você não é nada Se eu transformar toda a minha esperança Em Jesus Em Deus Eu vou estar perdida E eu vou me comprometer de novo Falando de Deus aqui nessa rádio Exatamente Mas você tem que ter esperança É exatamente isso que fala Quem pode mudar a minha vida? Emílio Zurita? Jesus? Não, eu Lógico que pode E Buda pode Então assista o filme Você vai ver O diretor concorda Mas ele não quer entrar em polêmica Não, o diretor ele tá falando Que o filme Você fica em dúvida Sobre quais são os fenômenos Que acontecem Naquele hospital Você não sabe Se é psicológico Se aquilo é uma coisa Da cabeça das pessoas Esquizofrenia Ou se realmente existe algo Ou se realmente existe algo A partir do momento Que você fala Que existe algo Já é uma esperança Já É uma fé Já é uma fé Mas você tá se enganando O que é fé? É você crer em algo maior que você Não, eu tenho fé em mim Mas você não é maior que você Você crer em você mesmo? Eu acredito no meu povo Tipo, nas coisas positivas Eu era uma pessoa muito negativa Ah, não sabe Ah, nossa Agora você não pode Agora é É um positive vibration Bob Marley É Agora eu vou na cachoeira Isso Isso Você fala oi pra cachoeira Oi, cachoeira Falo Abraço o árvore Eu virei dessas agora Também Também faço Aí, ó Galera do reggae Então você só acredita No que você vê Você só acredita Na metafísica Não tem nada Não existe Eu acredito na energia Se você tá pensando em coisa boa Se eu sinto que o ambiente Tá pesado Eu fico mal Porque alguém tá emanando Coisas ruins Então vai trabalhar isso Na mediunidade, filha Eu não sou médium Eu não quero Eu não acredito nisso Você é médium, sim Você sabe disso Você tá nessa vibe aí Eu não quero ser grande Você tá se buscando O nosso diretor também Não acredita em nada Busque conhecimento Diria o diretor Na verdade eu acredito Eu acredito na energia É isso que eu acredito Acho que a gente Isso é geração chusta Eu busquei um arco-íris E energia Aí ficou na mente Mas eu não acho Que as coisas boas que acontecem Vem de Jesus Cristo Não De Jesus Cristo Mas de Jesus era topzeira Descem porque você quer muito E você emana uma energia positiva Que volta pra você O Jesus emanava energia positiva A sincronia do universo Você não deve estar falando isso nem no microfone Você pede sincronia e discernimento Porque se existir mesmo E a gente tá questionando A gente não pode falar Nem sentir isso aqui Mas se Jesus é o mar todo Ele não vai fazer mal pra gente Porque ele é 10 Deus é 10 Mas não é Jesus É o capeta Não é Jesus Que capeta, cara? Tem o capeta também Você acha que não existe o capeta? Eu não acredito Mas Deus e diabos já fizeram parte Faz tempo Já o homem que tá brigando A gente lhe... Tá feito Tá dando defeito Boa Ai Deus é 10 Deus é 10 Vocês começaram a falar isso Você viu as falhadas que deu Eu sei Ai, gente Parem Você sabe Vamos ficar quietos Olha, olha Olha o vizinho que deu Começa a mexer Olha o vizinho Arrepiou Ele não gosta de Michael Douglas Passou com o ferramenteiro Passou com a boca O ferramenteiro É Gente Muito bem Estamos no clima do rastro aqui Cerro, por exemplo Estamos no clima do rastro aqui Esse filme tá me deixando curioso Vamos morar Dia 18 vai estrear Vai ser bem legal 18 de maio Produção da Lupa Filmes E você tem que assistir Pra depois dizer O que achou O rastro Eu tenho uma pergunta Tinha alguém assim Espiritualizado no elenco Que falava Ai, gente, tá demais Eu? Você não tá sabendo? Vou dar conta Tipo, alguém que era meio Ai, eu acho pesado esse tema Saia chorando da gravação Sempre tem essa pessoa É Engraçado que a mãe da Natália Ontem A gente teve uma entrevista também A gente estava conversando E ela disse que no primeiro dia de filmagem A Natália foi pra casa E chorou rios de lágrimas No chuveiro Pra descarregar aquela energia Do hospital Da filmagem Porque de fato Era muito tenso Muito intenso Muito carregado O Rafa sentiu muito também Isso lá É a mesma coisa Quando você sai de uma senzala Você sai chorando É pesado Exatamente A Leandra Leal Nasceu no hospital Mas Que bad, hein Você também vai Numa senzala E vai no hospital Que morre gente Você quer um clima bom Nossa, quando você vê como os escravos viviam Eu saio chorando em prantos Eu nem fui no show do Otto Que estava na praça pública Eu chorei muito Porque eu sou muito sensitiva Entendeu? É babado Dá problema Deus é babadeiro Deus é babadeiro E Moisés é poderoso Abriu o mar vermelho Com o cajado Pá Aí daí vem Olha, não tira essa Olha o lacrimo O lacrimo Moisés Marina Bia, Bia Bia, Bia E aqui também é a Teia Vai lá Bia Você é a Teia também? Pô, só gente Eu sou católico Mas a Bia está louca Com o nosso ator aqui Emílio Eu sou o nosso ator Com o I Ah, ele é do reggae A gente gosta É, você está impossível Ele é do reggae Pode ver Tem que ter uma aproximação Bia, pergunta Bia É, não Tenho mais uma pergunta mesmo Eu queria saber Por que você escolheu o Rafael Para fazer o Médico? Nossa, ele é assustador Ele é lindo mesmo, gente Mas o Médico não é assustador Todo um filho de terror Um bonito sobrevive Não só ele Mas os outros integrantes Ele volta no 2 Não, a gente Enfim, o Rafael O Rafael foi escolhido Pela qualidade Qualidade de atuação Artística dele E muito mais Também depois Assim, a gente já Tinha essa intenção De chamar o Rafael Quando a gente sentou Para conversar com ele Ele estava tão disponível Para o filme E quem pede Tem a preferência Então ele queria fazer Estava disponível Voluntário É, enfim Ele curtiu mesmo A ideia Eu li o projeto Que é apaixonado Pelo projeto Quando a gente começa Meu sonho é você voltar No 2 Rastro 2 Pode ser numa clínica Estética 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 Aí tem os TM Os dependentes químicos Aí tem muita energia Nesse lugar Aí começa a acontecer Coisas com os adolescentes Borderline Aí pessoas acontecem em volta Vai por mim Você passou da dose Hoje Hoje ele passou da dose Vai ser bom Tá pagando a permuta Da clínica até hoje É o Rafael Deixa eu fazer uma pergunta Como tantas vezes Que vocês refizeram Este roteiro Parece que é 8 anos Até para o filme sair É um filme mais cachola Narrativa fragmentada Ou é uma coisa mais linear É um negócio Você fica Você consegue entender Bem o filme Ou você fica boladão Boladão de amor Não é um filme fácil É um filme que você tem Que juntar peças Para fechar a sua história Não é um filme fragmentado Porque ele não tem Tempos diferentes Que vão e voltam Mas ele é um filme sim É um quebra-cabeça É um filme que eu não dou Nenhuma informação de graça E você tem que ir Juntando as peças todas Para descobrir Quem é o grande vilão Para descobrir O que vai acontecer Vão dando pistas Não é mastigado Não é mão beijada É um exemplo pastelão Tipo um sexto sentido Tipo um sexto sentido No final você Boa Maravilhoso Exatamente Legal É o meu estilo Eu não gostei de ser sentido Rafael Cardoso Você gosta de um filminho Eu gosto de um filminho Mara Eu gosto Eu gosto disso Eu gosto de amnésia Ser sentido Sim, exato Essa é a pega Então assistam Os outros Os outros A gente vê que você curte muito JC Oi? Você já tem alguma coisa em mente Para um próximo filme? Tenho É uma coisa que você gosta muito Percebe Eu gosto dessa intensidade Eu gosto de histórias Que fazem Que movem as pessoas Para frente Já tem alguma coisa Já planejada Tenho duas séries e um filme Já tenho Do Netflix Deixa eu te perguntar uma coisa do futuro Assim, por exemplo Quando você se chama Poltergeist O bicho saia da televisão No chamado O bicho vem também da televisão Agora com a era digital Você acha que vai ter um filme de terror Que o bicho sai do celular? Por exemplo O bicho era, por exemplo Um motorora Um motorora de uma prostituta E ele... Um Erickson vai lutar Entendeu? Já tem, meu Essa aí é Pokémon GO Já tem Chamada, a moça sai do celular Então, tipo Aí assim Você acha que os próximos fantasmas Saem do celular? Baleia azul, ó Exatamente É, então Você acha que aqui tem espírito, por exemplo Era um BCP aí Reencarna agora no seu iPhone Com a vida passada Você acha que você é possível? O outro era um Bip Reencarna e acaba Com variguinha Você fica só nos ludes Você acha que é horrível? Totalmente Totalmente Eu tava pensando Outro dia Eu falei E se meu celular Eu já pus vela pro meu celular já Pra ele não quebrar Pra ele ficar bacana Acho que o celular tem vida A energia tá ali Tanto é que quando trinca Você pode saber que sua vida Tá uma bobagem Você tem que Não pode deixar trincado Porque é energia Trincado é outra coisa Trincado é o zóio da Goiaba Trincado Trincado Nossa, nem posso dizer Isso pela minha cabeça Toda vez que a minha vida Vai mudar meu celular trinca Eu tenho que pegar E ir lá E trocar o cristal Que é energia Não confie em gente Ter um celular trincado Você tá? Trincado já tá Você jura? Deixa eu ver O que que tem energia Do celular trincado? Não é o zé O zé inventão Deixa ele falar Tá trincado A coisa que você mais Tenção celular trincado Mas tem toda razão A coisa que você pega mais Na sua vida É o seu celular Aqui estão seus amigos Emoções, expectativas Trabalho e frustrações Isso aqui te gera Uma ansiedade Uma coisa que você tá O tempo todo Quando acontece alguma coisa Ou um pé na bunda Da tua namorada Uma coisa de emprego O meu pelo menos trinca Eu sei Algo vai mudar na minha vida Eu vou lá E automaticamente troco o cristal Por quê? Isso aqui é por energia Você pega mais isso Do que em qualquer outra coisa Então obviamente Coisas ruins vão sair do celular também Você faz sentido Então você tem que imediatamente Ou trocar de celular Ou trocar o trincado E todo mundo que eu falei essa teoria Concorda comigo O tem do iPhone O Evandro tá trocando telinha agora Só pode ser O Evandro tá trocando telinha Percebe? Ou você perde RG Ou você perde RG também Ou perde carteira Mudou energia Entendeu? Tá bom É assim que acontece Então perde pra mudar a energia Eu acho que mudou energia Você perde a carteira Você fica desesperado Eu tô no décimo sexto RG Você entendeu? Então é senão Você tá mudando de personalidade Pensa comigo Não é viagem na maionese Não, é uma viagem na maionese Mas É uma puta viagem Uma história Talvez aquele Stephen King Poderia fazer Um algo muito sensacional Com o celular Você pergunta Quem é alienígena? Meu Quem é alienígena? A árvore parece alienígena Se você for pensar como ela vive Você fala Meu Olha aquela árvore Quando ele ficar mais Eu vou dormir Pensa no mecanismo da planta A fotossíntese A gente fica procurando alienígena Ele vai bem até o sexto pé Eu vou explicar pra você Completamente Eu vou explicar O que você tomou, velho? Chá de trombeta? A gente quer também Tem aí também O que acontece é o seguinte Chá de trombeta Isso aí Isso aí é lógico O que que é a vida? Ah, gente Vocês estão usando O que que é a vida? O que é a vida? Tempo Tempo Espaço Não é isso? É isso Olha, o pica-pau Tá repetindo um pouco As coisas O papagaio Loro José Tá, meu E energia Certo, papagaio? Loro José Energia Nossa Nosso cérebro Nosso cérebro Pra ele trabalhar É complicado Porque ele precisa de 15 watts Não é pouca coisa 15 watts é uma energia ferrada Considerável Aí o cara vai no médico E o médico começa a ministrar coisas E esses 15 watts Às vezes ele vai Pra 25 Ou às vezes ele trabalha no 8 Sim Então fica complicado esse negócio Sim Não, ele tá falando que o cara tá medicado Entendeu? Não A medicação Ele tava concordando pra caramba Se eu viajar na manhã Como é que eu vou criar humor? Tem que viajar Tem que pensar em coisas É isso daí, né, gente? Não contrarie Não contrarie o gordão Organização botânica E lá do doutor Que faz essa medicação Ele fala Por favor, não contrarie muito Doutor Fernando A gente te ama, viu? Doutor Fernando Tá certo, Evandro Não contrarie muito E assim nós vamos levando a vida Ó, eu queria agradecer muito Pela presença Do Rafael Cardoso Aqui, esse grande ator O JC Fer Mais uma vez Obrigado Vamos convidar todo mundo pra ver Ó, é sua oportunidade De ver um filme de terror nacional Você que reclama Ah, só tem comédia Só tem aquilo lá Você vai ver um filme É, legal Que vai estrear dia 18 de maio Já tem o trailer aí no Facebook É facebook.com Barra rastro o filme E nos cinemas dia 18 de maio Rafael, obrigado Obrigado, JC Obrigado a vocês Sucesso pra vocês Valeu, valeu Oi, Julia O senhor tá junto Você não parece, doutor Eu ajudo a decidir Pra que hospital cada pessoa vai Então você vai me tirar daqui? Você não é pai, né? Você tá com medo? Vou cuidar de você Comente Não Eu não pare de chorar Não tem ninguém aqui Agora ela tá sempre aqui Muito bem, meus queridos Com essa velhíssima canção Nós vamos embora Amanhã estamos de volta Amanhã estaremos de volta Isso aí Nossa querida Bebezinha Tem a bebezinha A bebezinha é a Bia A Bia tem seu Instagram agora A Bia tá enlouquecida aqui Por que, Borbo? Ela apagou o pau Para o ator Rafael Cardoso Ele apagou o pau Para o Rafael Cardoso Ele é lindo Sério? Sério O que que ele tem assim de lindo? Um rapaz boa pinta Ele é muito bonito Ele é gato Ele é gato Ele é gato Ele é muito centrado Ele não precisa fazer nada Ele é gato Ele é gato Ele é casado com a filha da Da Sônia Abril Continuou sendo gato Você sabe quem a Sônia Abril Entrevistou? O Snowden O Snowden? É sério, Emília? Aí sim, hein? Ela é uma baita jornalidade Ela é uma ponte a jornalista De categoria E linda também Como você Mas o que interessa é você, Bia O Daniel Zuckerman Estava falando O Instagram da Bia É arroba Bia Campilongo Isso aí Arroba Bia Campilongo E ela está sensualizando no Insta Ela fez uma foto mega Sério O Daniel falou que ela tem uma foto Na Riviera Eu peço que eu sou muito respeitoso Com a sua pessoa Mas na rede social Como nós não estamos juntos Eu posso ser um pouco mais taradão E aí, selecionei algumas fotos Eu vi que ela é Riviera Sabe aquela que a mulher põe só a coxa, Emílio? Essa é a foto Essa foto Todo mundo queria saber É uma foto que você consegue ver Um coxão Coxas de salsicha Ela reúne condições Sei E ela colocou hoje uma foto super sensual lá Hoje Ela já está Hoje Fotos com decote Fazendo duck face E foto com biquíni O que eu faço de mais sensual é brigadeiro de colher Biquinho 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 é aquela duck face O que é brincadeiro de colher? Brigadeiro Doce Não, que doce Vamos pensar em coisas boas Bia, qual que é o teu rolê? E na PUC? Como é que você gosta? E na PUC? Eu sou caseira Ela é de peixes Não sai de casa Conhecer pessoas legais, fofas Que gostam de unicórnio Lá sobre o Che Guevara Unicórnio Unicórnio Ela é bíris Coisas legais Nossa, completamente Michael Douglas também Ela é brisinha Combina de tomar um chá Um chá E cogumelo Chá de erva Chá de erva Muito bem Quem teremos amanhã, Bia? Não sei, não me falaram Falta de profissionalismo ainda Porra, Bia Não, estão me boicotando Agora, o que foi, Marina? Não, a Paulinha não mandou o e-mail A Paulinha não mandou Eu te mandei uma frase Eu achei que você ia Não, não, obrigado Essa frase não Muito bem Amanhã, ao meio-dia Estaremos de volta aqui no Pânico na Jovem Pan Muito obrigado pela sua audiência Valeu E continue na PAN Tchau, gente Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo